CAPÍTULO CENTO E SEIS Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a Sua benignidade é para sempre. Quem pode referir as obras poderosas do Senhor? Quem anunciará os Seus louvoras? Bem-aventurados os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a Tua boa vontade para com o Teu povo. Visita-me com a Tua salvação. Para que eu veja o bem dos Teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do Teu povo, para que me regozije com a Tua herança. Nós pecamos como os nossos pais. Como temos iniquidade, andamos perversamente. Nossos pais não atentaram para as Tuas maravilhas no Egito, não se lembraram da multidão das Tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, o Mar Vermelho. Não obstante, Ele os salvou, por amor do Seu nome, para fazer conhecido o Seu poder. Repreendeu o Mar Vermelho, e este se secou, e os fez caminhar pelos abismos, como pelo deserto. E livrou-os da mão daquele que os aborrecia, e remia-os da mão do inimigo. As águas cobriram os seus adversários, nem um só deles ficou. Então creram nas Suas palavras, e cantaram os Seus louvores. Cedo, porém, se esqueceram das Suas obras, não esperaram o Seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto, e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. E tiveram inveja de Moisés, no acampamento, e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra, e engoliu a Datã, e cobriu a gente de Abirão, e lavrou um fogo na sua gente, a chama abrazou os ímpios. Fizeram um bezerro em Eurebe, e adoraram a imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas no Mar Vermelho. Pelo que disse que os teria destruído, se Moisés, seu escolhido, se não pusera perante ele, naquela transe, para desviar a sua indignação, a fim de os não destruir. Também desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra. Antes murmuraram em suas tendas, e não deram ouvidos à voz do Senhor. Pelo que levantou a mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto, que humilharia também a sua descendência entre as nações, e os espalharia pelas terras. Também se juntaram com Baal Peor, e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram à ira com as suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Fineias, que executou o juízo, e cessou aquela peste. E isto lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. Indignaram-no também junto às águas da contenda, de sorte que sucedeu mal a Moisés, por causa deles. Porque irritaram o seu espírito, de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. Não destruíram os povos, como o Senhor lhes dissera. Antes se misturaram com as nações, e aprenderam as suas obras. E serviram os seus ídolos, que vieram a ser-lhe um laço. De mais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demónios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e de suas filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi manchada com sangue. Assim se contaminaram com as suas obras, e se corromperam com os seus feitos. Pelo que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança, e os entregou nas mãos das nações, e aqueles que os aborreciam se assenhoriaram deles. E os seus inimigos os oprimiram, humilhando-os debaixo das suas mãos. Muitas vezes os livrou, mas eles provocaram-no com o seu conselho, e foram abatidos pela sua iniquidade. Contudo, atentou a sua aflição, ouvindo o seu clamor. E lembrou-se do seu concerto, e compadeceu-se segundo a multidão das suas misericórdias. Por isso, fez com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e congrega-nos dentro das nações, para que louvemos o teu nome santo, e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade em eternidade. E todo o povo diga, Amém! Louvai ao Senhor! Capítulo 107 Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. Louvai ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro, como se rebelaram contra as palavras de Deus, e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões. Louvai ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida, e chegaram até às portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, e ofereçam sacrifícios de louvor, e relatem as suas obras com regozijo. Os que descem ao mar em navios, mercando nas grandes águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda e se levanta o vento tempestuoso, que eleva as suas ondas. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derreta em angústias. Andam e cambaleiam como ébrios, e esvaia-se-lhes toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalmam-se as ondas. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo, e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nele habitam. Converte o deserto em lagos, e a terra seca em nascentes, e faz habitar ali os famintos, que edificam cidade, para sua residência. E semeiam campos, e plantam vinhas, que produzem fruto abundante. E Ele os abençoa, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Mas outra vez decrescem, e são abatidos, pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes, e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Mas Ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro, e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os inicos fecham a boca. Quem é sábio, observa estas coisas, e considera atentamente as benignidades do Senhor. Capítulo 108 Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmudearei com toda a minha alma. Despertai, saltério e arpa, eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a Ti cantarei salmos entre as nações. Porque a Tua benignidade se eleva acima dos céus, e a Tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a Tua glória sobre toda a terra. Para que sejam livres os Teus amados, salva-nos com a Tua destra, e ouve-nos. Deus falou no Seu santuário, eu me regozijarei, repartirei a Siquém e me direi o val de Sucote. Meu é Galade, meu é Manassés, Efraim é força da minha cabeça, Judá o meu legislador. Moab, a minha bacia de lavar, sobre Edom lançarei o meu sapato, sobre a Felistia jubilarei. Quem me levará à cidade forte? Quem me guiará até Edom? Porventura não serás Tu, ó Deus, que nos rejeitaste? E não sairás, ó Deus, com os nossos exércitos? Dá-nos auxílio para sairmos da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Em Deus faremos proezas, pois Ele calcará aos pés os nossos inimigos. Capítulo 109 Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim, têm falado contra mim com uma língua mentirosa. Eles me cercaram com palavras odiosas e plejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor são meus adversários, mas eu faço oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Põe acima do meu inimigo um ímpio e Satanás esteja à sua direita. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torna a sua oração. Sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. Sejam órfãos os seus filhos, e viúva sua mulher. Sejam errantes e mendigos os seus filhos, e busquem o seu pão longe da sua habitação assolada. Lance o credor mão de tudo quanto tenha, e despojem-no os estranhos do seu trabalho. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Antes, estejam sempre perante o Senhor, para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto se não lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, para o matar. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, e, pois que não desejou a benção, ela se afasta dele. Assim como se vestiu de maldição, tal como de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas, como água, e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a veste que o cobre, e como cinto que o cinja sempre. Seja este da parte do Senhor, o galardão dos meus contrários, e dos que falam mal da minha alma. Mas tu, ó Jeová, Senhor, se comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa. Livra-me, porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Eis que me vou como a sombra que declina, sou sacudido como o gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece. E ainda lhes sirvo de opróbrio, quando me contemplam, movem a cabeça. Ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que nisto está a tua mão, e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa tu. Levantem-se, mas fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Vistam-se os meus adversários de vergonha, e cubra-os a sua própria confusão, como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão, pois se purá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma. Capítulo 110 Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira. Julgará entre as nações, enchê-las-á de cadáveres. Ferirá os cabeças de grandes terras, pelo caminho de sedentar-se-á no ribeiro, e prosseguirá de cabeça erguida. Capítulo 22 Mais digno de ser escolhida é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e o pobre se encontraram. A todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se, mas os simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso. O que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semear a perversidade cegará malas, e a vara da sua indignação falhará. O que é de bons olhos será abençoado, porque deu do seu pão ao pobre. Lança fora o escarnecedor, e se irá a contenda, e cessará a questão e a vergonha. O que ama a pureza do coração, e tem graça nos seus lábios, terá por seu amigo o rei. Os olhos do Senhor conservam o que tem conhecimento, mas as palavras do inico ele transtornará. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Cova profunda é a boca das mulheres estranhas, aquele contra quem o Senhor se irar, cairá nela. A estultícia está ligada ao coração do menino, mas a vara da corração a afugentará dele. O que oprime o pobre, para se engrandecer a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Inclina o teu ouvido, e ouve as palavras dos sábios, e aplica o teu coração à minha ciência. Porque é coisa suave, se as guardares no teu coração, se as aplicares todas aos teus lábios. Para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti te as faço saber hoje, sim, a ti mesmo. Porventura não te escrevi a excelentes coisas acerca de todo o conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras de verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem. Não roubes ao pobre, porque é pobre, nem atropeles na porta o aflito. Porque o Senhor defenderá a sua causa em juízo, e aos que os roubam lhe se tirará a vida. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas varedas e tomes um laço para a tua alma. Não estejas entre os que dão as mãos, e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Se não tens com o que pagar, porque tirariam a tua cama de debaixo de ti? Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte.